O que que cê tem aí de novidade pra esse fim de ano? Vai lançar... Lançou, tem uma música... Lançou agora? Lançou na sexta, com Lua Pereira. E lancei a música da Brahma também, com o Pérex, com a Simone Mendes, com a Marina Sena no sábado. Gente... Que a gente canta em Barretos. Eu amei esse feat. Foi um feat, assim, muito inesperado, né? Inesperado, mano. Tipo, a Brahma foi... Foi foda, mano. Pô, pegou o Pérex do Pagode, pegou a Marina do Pop, pegou a Simone do Sertanejo, pegou eu do Funk do Trap, deu uma... Cada cor de cerveja é uma pessoa que representa um, e montou a música. Ah, vocês ajudaram na composição ou não? Não, a composição é do Eduardo Pepato, que fazia as músicas da Marina Mendonça, Mario Maraíso, toda essa galera. Simone também é uma galera muito gigante. Eu tô muito feliz de trabalhar com eles aí. Sem palavras, uma honra. E aí eles montaram. A gente montou o corpo, as vozes. O instrumento, foi tudo... Foi tudo um conjunto. Pô, ainda mais cantar em Barretos, tá maluco. Foi legal, foi muito... Pô, o primeiro MC. A história... Ah, é o primeiro MC, né? É Barretos. MC de ir, de cantar lá, pô. E eu sempre vejo isso, não, como algo positivo. Que é eu, que é o Daniel, com esse... Tipo assim, tá sendo aberto uma porta. Opa. Sabe? Tá sendo visto. Então, tipo assim, da onde vem eu, tem mais um milhão. Sim. Que é muito bom, que é melhor que eu, que é mais legal que eu, que é mais gente boa. Então, é muito bom pro movimento funk. Pô, chegar em Barretos, fechar com a maior marca de cerveja do Brasil. É muito bom que a gente tá abrindo portos, né? Pra outros virem. E tem algum fit dos sonhos, assim, que você fala... O dia que eu fizer fit com isso aqui, eu estourei. Eu sei que você já fez muitos, né? Importantes. Ah, internacional a gente sempre fica naquela também, né, mano? A gente vê que os caras já... Que uma galera já fez Snoop Dogg. Pô, tem... Pô, Post Malone. Você é louco entre outros aí, né? Você pretende ter... Doha Cat, Ja Ruley... Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny é pesado. Nick John. Quem que lançou um funk mesmo? Lunai. Central C, você é louco. Quem que lançou, pô, um funk? Bad Bunny, acho. Uma... Não sei. Alguém... São três. O Kevin, o Kevin, o Chris acabou de lançar com uma loma também. Tá ok, remix. Com o Kevin, com o Dennis também. Ah, sim, sim. Não, tá... O funk tá chegando pesadão. Pô, tá maluco? A Luísa Sonsanto não... A Demi. A Demi. Gente, a Demi cantando em português. Eu não entendi nada. Eu falei, quê? Escutei umas 15 vezes pra entender. Foi não possível. Da hora, mano. Então, tipo assim, a gente vê que a gente não pode... Desacreditar. É, tipo, nossa, é impossível. Não tem como isso acontecer. Tipo assim, como que não tem como um outro humano que só muda de outro país, por que que ele não pode fazer uma música com você? Por que que você, na sua cabeça, você está se rebaixando tanto ao ponto que jamais comigo aqui... Não, eu acho que pode. Você não é capaz. E sabe o que eu acho também? O que aproximou muito os gringos foi o TikTok. Foi. Porque as danças, né? As músicas, as coreografias... Meu, vai pro mundo. Sim. E aí é tanto que ontem a gente dançou uma música, né? Que é tipo... I'm not Brazilian. I don't speak Portuguese. É. Eu não sou brasileira, não falo... Não falo português, mas essa música é, tipo, foda. E é isso. Acho que chega através do TikTok. Acho que tem uma abertura gigantesca. Mas você pretende, então, começar uma carreira internacional? Com certeza. É meu sonho. Tudo que eu sou... Eu sou um cara muito focado em tudo que eu faço. E tipo assim... Eu... Que nem... Eu vi que eu precisava estudar mais sobre a vida. Porque quando fosse me perguntado algo, eu soubesse o que falar. Soubesse como falar pras pessoas. Pra eu não ser o cara que é famoso e tem dinheiro e é um bubalhão burro. Só fala bosta. Não fala... Fala tudo... Sabe? Tipo assim... Sim. Só fala merda. Nossa, o cara ficou famoso e só fala bosta. Não fala nada de interessante. Não agrega em nada. Não ajuda ninguém. E aí eu fui buscar isso. Aí depois eu vi que... Meu corpo não tava da hora. Tava magrinho, barrigudinho. Aí eu falei... Pô, não. Eu quero cuidar do meu corpo. Pra eu mostrar pras pessoas também. Que tem que cuidar do corpo. Que isso é bom. Faz bem oxigênio pro cérebro. Você se sente confiante. Você se sente menos inseguro. Você tem que se cuidar. Fui pra treinamento na Europa. Percebi... Essa falha na comunicação. Falei... Pô, tá maluco? Como é que eu vou vir aqui? Eu preciso de um cara pra falar pra mim aqui em inglês. Em francês. Eu tenho que saber falar inglês francês. Eu tenho que me virar. Eu tenho que ser um cara sábio. E aí fui buscar fazer isso. Aí agora... Eu quero buscar também... Tocar o máximo de instrumento que eu puder. E em tudo que eu puder... Até vocês também. Tudo que a gente pudesse propor... Pra gente ser o melhor, mano. Tipo assim... Imagina que da hora. Pá. Tá boa. Tá com o tempo sobrando. Pum. Do nada. Aprende a tocar violão. Piano. Tá na resenha da família lá. Pum. Faz uma parada da hora lá que vai tocar as pessoas. Que vai... Sabe? Então tipo assim... Eu gosto de focar em mim. De viver pra mim. De evoluir. É o melhor investimento também que você pode fazer em você, né? Sim. Que eu me torne um cara... Um cara inteligente, maduro, sensato. Que... Sabe, né? Tipo... O cara da hora. O cara fica. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra! Tchau! Tchau!